Drip de na Lamborghini E ela rebola pra mim Rebola pra mim, rebola pra mim Aqui não é aula de bacana Mas juro que eu tô com grana Tô brisa sem uma semana Chava no estúdio é tão bom Hunters, o campeão desta noite vai ganhar um Lyric Video Produzido pela Mindhunters É uma galera pesada daqui de São Paulo que tá fazendo uns clipes brabo Inclusive eles fizeram um clip do Kant com o Nog E aí o campeão de hoje vai ganhar um Lyric E em breve tem um lançamento aí Que vai sair na produção dos Cardamind Hunters Obrigado de coração aí família Agora temos aqui Apolo vs Alva Galerinha, galerinha, galerinha 4 mil pessoas nos assistindo agora Chegou o momento de êxtase Pra saber quem vai ser o campeão dessa edição quarentena É uma edição 100% virtual Pela primeira vez aí a Batalha da Aldeia conseguiu fazer algo assim Eu não imaginava que a gente teria tanta dificuldade pra realizar uma batalha Porra Mas poxa velho De coração mano A equipe BDA tá de parabéns mano Obrigado aí JP Meu irmãozão aqui de alma Colossete Lucão Luan GZ Coelhinho Tá ligado? Meu mano Andrade Zera na contenção também E vamos pra cima DJ Alva também Alva tava tocando os beats hoje também Dale, dale Vamos que vamos mano Quem vai começar? Quem vai escolher para o Inter? Ui, falei, falei que achou É Ah, sou o par Sou o ímpar Beleza Um, dois, três Três Dez Três é ímpar Quem ganhou? O Alva ganhou Quem escolheu o ímpar? O Alva E aí? Alva Começa aí Apolinho Eu começo? Apolo começa Começa, começa, começa Demora Você começa? Ele tá jogando, vai Bora Joga a mão pra cima Você que tá aí em casa Receba essa energia sincera Coloca a mão pra cima também Chega na marca do nós Muito obrigado Olha o chat Mandando aquela chuva de fog Chuva de fog Naquele pique Aí Tranquilidade Aí Apolo Vou te fazer uma caridade Pra começar Mandando minha sinceridade Você jogando FIFA Eu rodando essa cidade Jogando o meu lozinho Fazendo essas rimas de verdade Então Toma Toma Faça o bagulho O que é bom Toma em coma Que cê entra Porque você não tem dom Mano Eu te amasso Agora Você já pipa Se quiser Depois até te chamo Com racha no rio FIFA Ou Eu ia até falar Ganhar uma rifa Mas sabe que cê é fraco E cê vai tomar uma bifa Porque cê não come o bico Cê só come com os porcegos Eu te mato agora Não é tarde Nunca é cedo Pronto Já fiz o ataque Agora ganha essa merda Se você perder esse jogo Você vai morrer na merda E aí Apolo Vamos que vamos Família Vamos que vamos Te ajudei hein cachorro Vai que vai Pode ir pra O bom é que eu tô jogando FIFA E o Alvarenga rimando E assistindo a minha calipa Eu prefiro ser feliz Fazer um verso raiz Enquanto eu vou rimando Calipa é só o is Mano você é tão ruim pro Você sabe que não faz o show Que enquanto eu tô ganhando Do Alva em seguida eu faço gol Por isso meu mano Você não rima no ensano Sem saber que cê nunca manda bem Eu te ganho Eu te ganho na Te ganho na Lota Tá ligado que não encaixa no beat Só chegou na final Porque convocou os caras da Twitch Que você traz toda semana Quando começar a fazer a live Das porra Sem maldade Alvarenga cê sabe que cê nunca vai ser o brabo De Konoha Oh yeah Fala comigo Andrade Tá vivo papai? Eu tô vivo aqui mano Tô vivo Respirando por aparelhos Mas tamo aí Respirando por aparelhos Vamos aí ó Apolo número 1 Alva número 2 Votação do primeiro round Da grande final Da BBA 186 40 Vota Mano o bagulho é que eu fiz um gol Com o Cristiano na roda Agora bravo Ai Cara é quase que eu tomei um gol Parça Ele pediu velho Ele pediu velho Ele falou Ele pediu Ele pediu Ele pediu Ele pediu Falei pra ele começar Tá ligado Família É final Sem dó Bagulho eu tô jogando Mas eu pedi só pra ele começar O ataque Não demorou Vou atacar Se não botar pra mim Você vai dar 1 a 0 apolo Quem terminou Começa Certo É isso Agora vamos então Vai ó Vai que vai Tem piedade Tem piedade Então Vapo 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 Vai Cadê o beat? Sorte o beat DJ Yeah Aí família que tá em casa Vocês aí Essas 4 mil pessoas Levantem a mão Vamos puxar uma vibe Sincera Vai Paulinho Yeah Pera o beat vim Pera o beat vim Aham Yeah Aham Yeah Pode ir pra Aham Yeah Pode ir pra Sabe né meu mano Que agora eu vou rimando Com certeza você só causou estresse Alvorenga Quando você vem aqui Nessa batalha Com certeza o nível já desce É que você é quarentena Isso é sem problema Eu sou só 40 segundos Bem que me avisaram Que quando ele chegasse na final Ia ser o fim E é isso que tá acontecendo Mano Não tá desenvolvendo Insano Agora eu vou fazendo Rap bom Yeah Você tá ligado Que agora eu vou rimando Com certeza eu já vou lançando som Você tá ligando Mas rima comigo Você não compete E percebi que mesmo Só nas batalhas É que você consegue rima na internet Quando tem público Fica nervoso Começa a tremer E começa a errar Por isso mesmo que hoje Você vai morrer O Apollo no mic Só vai degolar Eita cuzão Vai Alvorenga Você acha que eu poderia ter dó De você né Responde esse cara E aí E aí Aham 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 Aí Aí Primeiramente mano Abaixa sua bola Sabe você é fraco Eu te mato no beat Mano Nunca mais Abre sua boca Pra falar mal Do chat da tweet Que os cara é muito fraco Os cara Mano Você tá ligado Que você não percebe Enquanto eu te mato Aqui na batalha Você fala que é de internet É fim do mundo Então você pode Pá O bagulho é bom Que você não se engana Você só vai ganhar De todo o Brasil Porque você inventou A porra da corona Ó Você até falou Que o pai erra Sabe mano Que é sem engano Mano Tá tranquilo Esse bagulho é foda Errar mano Todo ser humano Enquanto eu te mato Agora Me lembro do seu ataque Mas eu quero Se foda mano Te mato na batalha Esse é o Atabaque Ó Tô ganhando Jogando no lolzinho Ganhando Que o bagulho é tipo Bom bom Dão 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 É nóis Apollo Tamo junto Mano Ganha o bagulho E parabéns A Odeia é sua Bagulho é bom Não pode ganhar Senão o meme acaba É nóis Fé É nóis Entregou De maneira O meme vai acabar Tem uma paçoca Meu truta Não pode acabar o meme Meu truta aí bravo Apoio campeão Porra Eu achei que o meme Acabava Não o meme não pode acabar O meme não pode acabar Vamos pra votação Apollo número 1 Alba número 2 Ó Tá disputado Tá disputado Se pá vai na terceira Será que o Alba vai ser campeão Da primeira aldeia Caralho Disputadaço Olha o gol Olha o gol Faz Faz Arthur Tá muito perto Nossa Ih o Alba passou Nossa Nossa É terceiro 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 Nossa mano Eu tenho vontade Tua bola Não preciso falar nada Se matem Filhos Pede pro par Pede pro par aí Vai Andrade Eita Eu quero pausa aí Pausa aí Pausa aí Para o ímpar Puxa ele Andrade Pode crer né caralho E aí Alba Você quer o que? Você quer qual o número? Ímpar ou par? O Apollo pediu o ímpar Eu acho O Apollo pediu o ímpar É Vai que vai Três Dois Um Dois Quatro Quatro com dois é seis Par Alba ganhou Eu começo Apolo que começa É Apolo que começa nas ideias Família Vem gira O último round da última batalha Todo mundo em casa aí na frente da central do PNC Grava um story Marca BDA Certo Ó Ó Ó Ó Ó Igual no FIFA Meu jogo tá 3x2 Isso que é o semblante Eu prefiro a partida Quando é mais emocionante Não ligo de ganhar E nem ligo de perder Alba Renga vai se foder Vai se ferrar em clichê Aí na moral Você não compete Sabe Que agora mano Você não compete Eu ponho efeito na rima Que você já não compete Você veio pra ser FIFA Eu nasci já sendo bombapete Caralho Parabéns Você é um dos meus fregueses Conseguiu fazer construção Compete quatro vezes Mano Você é zica pra caralho Sinceramente Percebi que rima Não é seu trabalho E aí Essa aqui é a proposta Eu fiz quatro vezes Construção com Compete E você não me deu uma resposta Mano Sabe quando o compete Da batalha é você Que parece um cachorro E hoje você vai morrer Vai se foder Não tem segredo Compete Meu feat é compete Te mato hoje cedo Estilo emicida Você sabe Esse é o semblante Pelo visto O talento do alvo Ainda tá naquela instante Só que você não corta E a verdade logo dói Não é compete É compete Porque você faz feat Com playboy Você sabe mano Você não cola comigo Você não é favela E você não tá nos envolvidos Ah e você que faz feat Com Danilo Gentili Que Danilo Gentili Sabe esse é um a sorte Então você perdeu Porque hoje não vai ser a sua noite Aí Você sabe que eu vim pra explicar Você é Danilo Eu sou o Jô Então senta no meu sofá Eu sento no sofá Eu sento no sofá dele É louco Tô suave Tô sentado Tô sentado no meu sofá Esse foi o terceiro O hashtag grande final Galera Votação aberta 1 Apolo 2 Alva Vamos lá E Apolo Chegou pra sentar no sofá Uma visão de Jack Sai de fora Ih Tu falou Cai Quer fazer o teste Do sofá Jack de Vilas Esse é o Varinga Esse é o Varinga É mó João Kleber Do carai Tá tirando João Kleber Foda Querendo testar o sofá Da Marabras Tô atoa Carai Parça Esse junto Galera Acabou a votação aqui Temos aqui 53% Foi rajadão Versus rajadão Foi com Disputadaço Vamos lá 1 2 3 Apolo Campeão Da Caralho Caralho Você não ganha A maldição continua O bagulho é o seguinte Deixa eu ver o chat Caralho E aí família Obrigado de coração Eu quero ver o Alvarenga Conversa com o pessoal Agradece É isso aí rapaziada Muito obrigado aí geral Cala a boca Vamos botar o mic aqui Rapaziada Valeu geral Tamo junto Batalha da Aldeus Tá se esforçando Pra fazer acontecer O bagulho Naquele pixagaz É isso mesmo Tá ligado Daqui a pouco Batei live aí Mano pode Batei live aí Com todo mundo Fica no chat aí Logo mais Vou abrir a live de novo E mano O bagulho Vamos geral jogar um LOL Agora Porque LOLzinho É o que importa Pro pai Tá ligado Vambora Aí família Aí família Eu quero só ver Quem vai chegar no FIFA Pra jogar com o pai Tá ligado O bagulho é só É isso que eu quero falar O ranking vai estralar agora Eu vou baixar aqui um Vou comprar a coisa Aí Lolo É o seguinte parceiro Você vai ter que vir aqui Na Aldeia Records Gravar uma música sua Pra gente lançar o livro e vídeo Na Aldeia Hunters Demorou? Demorou Demorou pai É nóis Prepara uma letra da hora aí Se você gravar um som Que vai sair Demorou Dos caras Já é? Demorou Parabéns aí Você foi o grande campeão É nóis família Tamo junto Deu pra dar uma gastada De onda da hora No bagulho mano Tá ligado Dá uma Deu pra matar um pouco A saudade Deu pra dar uma brincada Tipo mano Você fazer um momento Descontraído aí Com os parceiros Tá ligado Até esquecer um pouco Da tensão dos momentos aí Que não tá sendo Tipo uns dias Fáceis pra nós Tá ligado Mas é isso mano Logo menos Tamo de volta Da melhor forma É isso mano Batalha é isso mesmo Tá ligado Tipo da risada Com os mano aí É isso pai Big Mike Ilusão Refel Mikezinho E ela rebola pra mim Aqui não é rolê de bacana Mas juro que eu tô com grana Com isso em uma semana Chapa no estúdio é tão bom Tchau 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 Tchau